Um homem conhecido pelo seu bom humor e alegria. Ele dedicou os seus dias em ajudar ao próximo. As curiosidades de hoje é sobre São Felipe Neri. Aqui está 12 curiosidades sobre ele. 12. Nascimento São Felipe Neri nasceu em 21 de julho de 1515, em Florença, Itália. Ele veio de uma família de comerciantes, mas desde jovem demonstrou uma inclinação profunda para a vida espiritual. Sua infância e juventude foram marcadas por uma devoção sincera a Deus, o que se intensificou com o passar dos anos. Mesmo cercado pela cultura rica e pela nobreza de Florença, Felipe escolheu um caminho de simplicidade e humildade, que mais tarde o levaria a abandonar uma herança familiar para dedicar sua vida ao serviço de Deus e dos pobres em Roma. Seu nascimento em uma cidade próspera e culturalmente vibrante influenciou a sua visão do mundo e sua missão como santo, combinando uma profunda espiritualidade com uma personalidade acessível e carismática. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma curiosidade sobre os santos. 11 – Santo da Alegria São Felipe Neri é amplamente reconhecido como o Santo da Alegria, um título que reflete sua abordagem única à vida espiritual. Desde jovem, ele demonstrava um senso de humor contagiante, acreditando que a alegria era essencial para fortalecer o espírito humano. Para ele, ser cristão não significava viver em constante tristeza ou sob fardos pesados, mas sim, encontrar leveza e felicidade mesmo nas situações mais difíceis. Felipe acreditava que um temperamento alegre não só fortalecia o coração, mas também ajudava as pessoas a se aproximarem mais de Deus. Ele via a alegria como um dom divino, que tornava o caminho da santidade mais acessível e menos árduo. Muitas vezes, ele dizia que o bom humor era mais cristão do que um semblante triste, incentivando seus seguidores a cultivarem a leveza e o riso. Essa visão não significava que ele não levasse a fé a sério, mas sim que a espiritualidade verdadeira não exigia uma postura sombria. Pelo contrário, Felipe acreditava que o riso e a alegria podiam ser expressões profundas de confiança em Deus. Seu legado nos ensina que a fé e a alegria não são apenas compatíveis, mas que caminham juntas para fortalecer o espírito e aproximar-nos do divino. 10 – Experiência mística Em 1544, São Felipe Neri teve uma das experiências mais extraordinárias de sua vida espiritual durante a vigília de Pentecostes. Ele foi agraciado com uma visão mística profundamente impactante. Segundo relatos, Felipe viu uma bola de fogo descendo do céu e entrando em sua boca. Esse fenômeno, mais do que uma simples visão, teve efeitos físicos miraculosos em seu corpo. Após essa experiência, o coração de Felipe Neri começou a se expandir de forma sobrenatural. O impacto foi tão intenso que duas de suas costelas acabaram deslocadas para acomodar o crescimento de seu coração. Esse acontecimento foi interpretado como um sinal da presença divina, simbolizando o imenso amor de Deus por ele e sua missão espiritual. Mesmo com essa expansão milagrosa do coração, Felipe viveu o restante de sua vida sem que isso lhe causasse dor ou desconforto significativo. Pelo contrário, essa experiência pareceu intensificar sua alegria e sua capacidade de amar os outros, refletindo de maneira ainda mais evidente seu compromisso com o serviço a Deus e ao próximo. Esse evento foi visto como uma confirmação de sua santidade e de sua profunda união com o Espírito Santo, marcando um ponto crucial em sua vida religiosa. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração para que o São Felipe Neri interceda por ele perante a Deus. 9. Fuga das riquezas. Aos 18 anos, São Felipe Neri tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele recusou a considerável herança que havia recebido de seu tio rico. Ao invés de optar por uma vida de conforto e segurança financeira, Felipe escolheu seguir um caminho de simplicidade e santidade. Essa escolha foi um marco em sua trajetória espiritual. Com o desejo de se dedicar inteiramente a Deus, ele decidiu ir para Roma, onde poderia viver de forma modesta e concentrar-se no crescimento espiritual. A rejeição das riquezas terrenas refletia sua compreensão de que a verdadeira felicidade e realização não vêm dos bens materiais, mas de uma vida de serviço a Deus e ao próximo. Felipe Neri viveu em extrema simplicidade, confiando na providência divina para suprir suas necessidades. Essa vida humilde e desprendida de luxos o ajudou a desenvolver uma profunda empatia pelos pobres e necessitados, fazendo dele um grande exemplo de caridade e desinteresse pelo mundo material. Essa atitude de fuga das riquezas também foi uma forma de se aproximar do modelo de vida de Cristo, fortalecendo sua vocação religiosa e preparando-o para o grande impacto espiritual que teria em Roma. 8 – Fundador do Oratório São Felipe Neri, com sua paixão pela espiritualidade e pelo serviço ao próximo, fundou a Congregação do Oratório no século XVI, em Roma. A congregação nasceu da sua visão de criar uma comunidade religiosa que, sem os votos formais de outras ordens, estivesse dedicada à oração, ao ensino e ao serviço aos pobres. O oratório era um espaço onde as pessoas podiam se reunir para participar de atividades espirituais. Felipe organizava palestras que abordavam temas de fé, catequese e moral cristã, sempre com uma abordagem acessível e cheia de alegria, características que marcaram seu apostolado. Ele acreditava que o estudo e a partilha do conhecimento eram essenciais para o crescimento espiritual. Além das palestras, São Felipe promovia caminhadas de peregrinação, levando grupos a visitar igrejas e locais sagrados em Roma. Essas peregrinações não eram apenas momentos de devoção, mas também ocasiões de reflexão, fraternidade e diversão. Felipe unia o senso de humor e a alegria com a profundidade espiritual, tornando a experiência leve e edificante. A congregação do oratório se destacava pela sua simplicidade e pela liberdade de seus membros. Os padres do oratório não faziam votos, mas viviam em comunidade e se dedicavam a ajudar os pobres e a orientar espiritualmente as pessoas. Até hoje, essa comunidade continua ativa em várias partes do mundo, seguindo os ideais de oração, ensino e serviço estabelecidos por São Felipe Neri. 7 – Humor nas confissões. São Felipe Neri ficou conhecido por sua abordagem singular nas confissões, onde usava o humor para guiar os fiéis a uma reflexão profunda sobre seus erros e pecados. Ele acreditava que a alegria e o bom humor eram ferramentas eficazes para tocar os corações e promover a conversão. Um dos exemplos mais famosos de seu método envolvia uma mulher que tinha o hábito de fofocar. Durante a confissão, após ouvir sobre sua tendência a falar mal dos outros, Felipe deu uma penitência curiosa, pediu que ela espalhasse penas de uma almofada pela cidade. Após a mulher ter feito isso, ele pediu que ela recolhesse todas as penas. Quando a mulher retornou, relatou que não conseguia recolher todas as penas, pois muitas já tinham sido levadas pelo vento. Nesse momento, Felipe explicou que a fofoca funciona da mesma maneira. Uma vez espalhada, é impossível reverter completamente seus efeitos. Esse tipo de penitência criativa e cheia de humor não apenas deixava as pessoas desconcertadas, mas as fazia pensar profundamente sobre as consequências de suas ações. Ao invés de repreensões severas, Felipe usava o riso e a leveza para provocar uma conscientização espiritual, sempre guiando seus penitentes a um comportamento mais amoroso e responsável com o próximo. 6. Reforma silenciosa. São Felipe Neri adotou uma abordagem única durante o período da Reforma, optando por transformar a igreja de dentro, em vez de romper com ela como fez Martinho Lutero. Ele acreditava firmemente na importância de permanecer obediente ao Papa e às autoridades eclesiásticas, vendo na Reforma interna uma maneira de revitalizar a espiritualidade do clero e dos fiéis. Essa Reforma silenciosa, como é chamada, foi marcada pela profunda dedicação de Felipe à renovação espiritual, à simplicidade e à alegria na fé. Ele promovia a prática da oração, da confissão regular e da caridade como os pilares da vida cristã, influenciando tanto leigos quanto sacerdotes a buscarem uma maior autenticidade em sua fé e serviço. Ao fundar a Congregação do Oratório, Felipe também ajudou a reformar a vida religiosa sem necessidade de ruptura, propondo uma vida comunitária centrada na oração e na espiritualidade acessível. Sua lealdade à Igreja e ao Papa, combinada com sua abordagem inovadora, fez dele uma figura essencial na Contra-Reforma católica, mostrando que mudanças profundas poderiam ser feitas dentro da estrutura tradicional da Igreja. 5 – Milagres São Felipe Neri foi conhecido por inúmeros dons espirituais e milagres extraordinários. Entre eles, destacam-se as curas que ele realizava, muitas vezes através da simples imposição de mãos ou de suas orações fervorosas. Vários relatos mencionam que ele curava tanto doenças físicas quanto espirituais, sendo procurado por aqueles que necessitavam de alívio e intercessão divina. Outro dom notável era o da bilocação, ou seja, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Há registros de pessoas que testemunharam sua presença simultaneamente em diferentes locais, um sinal de sua profunda comunhão com o sobrenatural. Felipe também experimentava a levitação durante seus momentos de êxtase místico, elevando-se do chão enquanto orava com intensidade. Esses fenômenos eram interpretados como manifestações da união espiritual que ele mantinha com Deus. Além disso, ele possuía a habilidade em comum de sentir a pureza ou o pecado através de odores. De acordo com relatos, Felipe conseguia perceber o estado espiritual de uma pessoa pelo cheiro que emanava. Esse dom espiritual revelava uma sensibilidade extrema ao bem e ao mal, permitindo que ele ajudasse os fiéis de maneira mais profunda durante as confissões e encontros pessoais. Esses milagres contribuíram para consolidar sua reputação de santidade e foram uma expressão de sua intensa vida de oração e caridade. 4 – Relação com a nobreza São Felipe Neri teve uma profunda e significativa relação com a nobreza e os altos líderes da igreja de sua época. Apesar de levar uma vida simples e despojada, sua sabedoria, santidade e carisma atraíram a atenção de membros da aristocracia e de importantes figuras eclesiásticas. Entre os seus seguidores estavam cardeais, bispos e até mesmo o papa. Ele foi conselheiro espiritual de muitos desses líderes, oferecendo orientação não apenas em questões religiosas, mas também sobre decisões morais e éticas. Felipe influenciava essas pessoas com seu espírito humilde e seu profundo amor por Deus, sempre enfatizando a importância da simplicidade e da caridade. O relacionamento de Felipe com a nobreza não era marcado pela busca de favores ou privilégios, mas sim pelo desejo de transformar o coração daqueles que ocupavam posições de poder. Ele acreditava que a fé cristã verdadeira deveria se refletir em atitudes e ações, independentemente do status social. Através de sua influência, São Felipe ajudou a promover mudanças espirituais dentro da igreja e da sociedade, mantendo uma postura sempre fiel à sua missão de reformar o coração das pessoas, não através de imposições, mas pelo exemplo de amor e alegria cristã. 3 – Atuação com os pobres. São Felipe Neri dedicou grande parte de sua vida ao serviço dos pobres e necessitados em Roma, destacando-se pela fundação da Confraria da Santíssima Trindade. Esta organização foi criada com o objetivo de oferecer apoio tanto espiritual quanto material aos peregrinos pobres e aos enfermos que passavam por dificuldades. A Confraria da Santíssima Trindade tinha como missão auxiliar os numerosos peregrinos que chegavam a Roma em busca de ajuda e orientação espiritual, bem como oferecer suporte aos pacientes que haviam recebido alta dos hospitais, mas que ainda estavam fracos e incapazes de trabalhar. Felipe Neri e seus colaboradores dedicavam-se a atender essas pessoas, propostos que eram proporcionando-lhes alimento, abrigo e cuidados médicos quando necessário. O trabalho da Confraria refletia a profunda compaixão e o compromisso de Felipe com a missão de aliviar o sofrimento dos mais necessitados. Além de fornecer assistência material, a Confraria oferecia também conforto espiritual, ajudando os pobres e enfermos a encontrarem esperança e força em sua fé. Essa atuação caritativa de Felipe Neri não apenas proporcionou um alívio imediato para muitos, mas também serviu como um exemplo de como a verdadeira espiritualidade pode se manifestar através do serviço aos outros. 2 – Incorrupto São Felipe Neri faleceu em 26 de maio de 1595, em Roma, aos 80 anos de idade. Sua morte ocorreu no dia de Corpus Christi, um detalhe que muitos consideram significativo, dado seu profundo amor e devoção à Eucaristia. Após seu falecimento, o corpo de São Felipe foi enterrado na igreja do Oratório, a congregação que ele fundou. Em um exame posterior, o corpo foi encontrado incorrupto, um fenômeno que muitos consideram um sinal de sua santidade. A incorruptibilidade é frequentemente vista como um milagre que confirma a santidade de uma pessoa e é um sinal de que a sua vida e virtude foram aceitas por Deus. O corpo de Felipe Neri foi exumado várias vezes ao longo dos anos, e em cada ocasião foi encontrado em estado de preservação notável, sem sinais de decomposição. Esse fato impressionou tanto os fiéis quanto as autoridades eclesiásticas, reforçando sua reputação como um santo verdadeiramente devoto. A preservação do corpo de Felipe não apenas sublinhou o reconhecimento da igreja de sua santidade, mas também serviu como um poderoso testemunho de sua vida de virtude e dedicação espiritual. Seu corpo foi exposto em diversas ocasiões para a veneração dos fiéis. 1 – Canonização e dia litúrgico São Felipe Neri foi canonizado no dia 12 de março de 1622 pelo Papa Gregório XV. Sua canonização ocorreu junto com outros santos importantes, como Santo Inácio de Loyola, São Francisco Xavier, Santa Teresa de Ávila e São Isidoro. O dia litúrgico de São Felipe Neri é celebrado em 26 de maio, data de sua morte, em homenagem à sua vida dedicada à alegria, simplicidade e ao serviço dos outros. Chegamos ao final de mais uma história cheia de curiosidades. Não esqueça de deixar aqui nos comentários as curiosidades de qual santo você gostaria de ver aqui no canal. E até a próxima história.